Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Discutimos hoje a petição que solicita a Convenção para o Centro Médico de Diálise da Benedita, apresentada por Maria de Lourdes Lobos Pedro e outros, que reuniu 6.693 assinaturas e que deu entrada nesta Assembleia, a 15 de Fevereiro deste ano. Aproveito este momento para saudar os peticionários e a representação que se encontra aqui hoje e para saudar igualmente a iniciativa de participação cidadã, que se mostrou eficaz, uma vez que neste caso já se encontra assinada à Convenção e a produzir efeitos desde o dia 1 de Setembro, pelo que se mostrou pertinente o uso deste instrumento, uma vez que foi reconhecida esta necessidade que deu origem à petição. Na verdade, a concessão desta Convenção a este Centro veio resolver um longo processo com mais de 10 anos, permitindo que muitos utentes das freguesias limítrofes da Benedita fossem poupados ao longo calvário e em muitos casos terem que fazer mais de 300 km para terem acesso a um tratamento, o único tratamento que os mantém vivos. Esperamos agora que toda a população abrangida por este Centro possa usufruir desse investimento. A insuficiência renal é uma patologia que inflige grande sofrimento aos doentes, sujeitando-os a um processo de tratamento que os obriga a deslocarem-se aos centros de diálise várias vezes por semana. O impacto que este tratamento tem na vida das pessoas com esta doença é altamente limitador, pelo que tem de ser garantido aos utentes uma cobertura o mais abrangente possível, que reduza o impacto que estas deslocações chamadas ao tempo da prescrição têm nas suas vidas. O acesso aos cuidados de saúde é um direito constitucionalmente garantido e é também um compromisso de sempre do Partido Socialista. Compete às Administrações Regionais de Saúde fazer a gestão e o Planeamento Regional das Respostas da Prestação de Cuidados e é também a elas que compete garantir à população das suas áreas de abrangência adequar os recursos disponíveis às necessidades de cumprir e fazer cumprir as políticas e os programas de saúde. Devem por isso ser estas entidades a operacionalizar estas políticas e estes programas, adequando a oferta à procura existente. Essa gestão deverá ter em conta, entre outros indicadores, o número de hospitais que têm oferta de diálise para insuficientes renais crónicos, a sua distribuição regional, quantos doentes acompanham, que constrangimentos ao reforço das ofertas públicas existem, para que com isso se possa avaliar quais as áreas do país com maior cobertura, qual a porcentagem da população que está a ser seguida no público em comparação com a que está a ser acompanhada no setor convencionado. No projeto de resolução, também aqui hoje em debate, concordamos naquilo que deve ser o aumento da resposta pública nos tratamentos de hemodiálise, pelo que consideramos que seria desejável esse aumento. É a nossa responsabilidade política garantir que, quer com uma resposta pública, quer com uma resposta privada, estas pessoas têm o tratamento que precisam para viver, respeitando quais estão todas as regras, bem como as recomendações da ERCE, para uma alegação destes centros, assim como também para a atribuição destas convenções, sem esquecer o respeito pelas leis da concorrência e exigir da supervisão das entidades envolvidas. Obrigada.